Aí LG, avisa o Caio que com essa e a xerequinha vão brotar do chão, tá ligado? Sete xerequinha por ao passear, falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra panelinha atrás de putaria, sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela escura, onde parece o meu mundo perdido Ajoelha sem medo, piranha aí já se prepara pra mamãe, meu porra Se encantou com o vilão lá, logo comigo todo favelado Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Sete xerequinha por ao passear, falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra panelinha atrás de putaria, sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela escura, onde parece o meu mundo perdido Tu ajoelha sem medo, piranha aí já se prepara pra mamãe, meu porra Se encantou com o vilão lá, logo comigo todo favelado Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Slepe no flep, eu comendo, tá chota e teu bucetiano de cima pra baixo Intimidade à primeira vista com essa cavala Chacoalha, chaco, chacoalha Intimidade à primeira vista com essa cavala Chacoalha, chaco, chaco, chacoalha Intimidade à primeira vista com essa cavala